Hoje é domingo, é dia de Culto das Crianças. Hoje é domingo, é dia de Culto das Crianças. Vamos sentar a família e chamar para o Culto das Crianças. Olá, crianças! Vocês estão bem? Eu sou a Marta. Olá, crianças! Eu sou o Horácio. Oi, Horácio! Olá! Crianças, hoje tem uma outra história. E essa história acontece quando Jesus está caminhando entre a multidão. Nossa! Eu pensei que Jesus só falava com os seus discípulos. Mas então Ele falava com todas as pessoas. Sim! Jesus falava para todos na multidão. E as pessoas gostavam de ouvir os ensinamentos de Deus que Ele sempre tinham uma coisa nova para ensinar. E sabe? Jesus também fazia milagres, curava. Todas as pessoas estavam interessadas em ver tudo isso que acontecia. E essa história que a gente vai contar hoje foi muito, muito diferente. Aconteceu algo muito especial. Algo especial? O quê? Nessa história, um homem que tinha lepra se aproximou de Jesus. Lepra? Lepra? Crianças, vocês já ouviram falar em lepra nesta doença? Lepra é uma doença muito difícil, muito ruim. É assim, tipo catapora. Alguém de vocês já teve catapora? Eu já. Foi muito difícil. Catapora faz umas bolinhas na pele e pega muito fácil. Você chega perto, você pega a catapora. E eu, quando eu tive, minhas irmãs não queriam ficar perto de mim porque elas não queriam pegar. Foi muito ruim. Eu fiquei muito triste porque eu queria ter a companhia delas. Mas eu estava com catapora e ninguém chegava perto de mim, né? Nossa, deve ser realmente difícil. Ei, crianças, vocês lembram quando vocês ficam doentes e às vezes as pessoas nem chegam perto da gente porque têm medo, não é? É isso mesmo. Mas espera aí, a gente tem que voltar para a história, né? É verdade. É. Vamos para a história. Vamos. Nessa história, um homem que tinha lepra, ele tinha muito sofrimento na vida dele. Ele estava cansado de ninguém chegar perto dele, de ninguém abraçar. Ninguém, nem quem chegava perto porque ele ficava com a doença só. A única companhia dele era a doença, era o sofrimento. E ele queria se aproximar das pessoas. Sério? Nossa, eu gosto muito de ficar perto das pessoas que eu gosto. Nem imagino uma coisa dessas. É isso mesmo. E na esperança, na esperança de ser curado, ele se aproximou de Jesus, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, né? Se aproximou de Jesus? Mas por quê? Então, sabe o que ele fez? Ele falou assim, Jesus, eu sei que o Senhor pode me curar. Por favor, me ajude. Nossa. E Jesus falou para ele, sim, eu quero te curar. Nossa. E ele ficou curado? E ele ficou maior, feliz. Ele ficou curado. Ele aí pôde abraçar as pessoas. Nossa, isso foi muito bom para esse homem, não é mesmo, crianças? Foi ótimo. E aí Jesus disse para ele que ele podia ir para um templo e agradecer a Deus o milagre que ele tinha passado. E que ele não precisava contar para ninguém que aquilo ficasse entre eles. Entendi. Uau! Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando por aqui, quando ele passa tudo se transforma, trazendo muitas bênçãos para você e para mim também. Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando por aqui, quando ele passa tudo se transforma, a tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa tudo se transforma, trazendo muitas bênçãos para você e para mim também. O que a gente viu hoje? Jesus, com um toque, curou aquela pessoa que tinha uma doença tão difícil. E nós, sabe o que nós podemos fazer? O que? A gente pode ligar para as pessoas, um carinho, a gente pode ajudar as pessoas que estão doentes. Porque nós aprendemos isso. É verdade. Então, vamos ver se nós entendemos, crianças. Nós podemos ajudar as pessoas, mesmo de longe, fazendo uma ligação, mostrando nosso apoio e desejando melhoras. Vamos fazer isso, né? Isso, Horácio. A gente pode também, sabe o que? O que? Orar pelas pessoas. Verdade. Orar pelas pessoas de todo o coração. É isso aí. Vamos, crianças, orar e ajudar todas as pessoas. Isso mesmo, Horácio. Você aprendeu tudo. Muito obrigado. Querido Deus, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, pela nossa família, cuida de todas as pessoas doentes e cuida de nós também. E cuida de nós também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, crianças. Beijo, crianças. Até a próxima. Tchau, crianças. Até a próxima, hein? Tchau, Horácio. Tchau, Horácio. Tchau. 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 Amém. 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 Até a próxima!